Tô vendo o trem a rosa Tá rodinha, tá? Tá rodinha Não tem uma mão Vai pegar algo Tá, não faz o passar vergonha não Eu vou sair na fumar Opa É um maço É aí né? É Quem vai entregar a luz? Hã? Quem vai entregar a luz? Não, o maquinista é um maço Só espera que deve mais ter que ficar bacana Pode filmar Hã? Pode não? É aí É a mão Ó